Oi pessoal, estamos aqui chegando de Brasília e já entrando aqui no Papo Reto, o Papo Reto de hoje com uma grande companheira, uma amiga nossa, nossa Claudete Alves, uma companheira que tem uma história de luta fabulosa, hoje é presidente do Sindicato da Educação Infantil em São Paulo, foi vereadora aqui na cidade de São Paulo duas vezes pelo Partido dos Trabalhadores, foi quem aprovou, acho que pela primeira vez no Brasil, o feriado de 20 de novembro, o feriado de Zumbi de Palmares. E é uma pessoa que tem uma luta imensa, não só no combate ao racismo, mas também na defesa dos direitos das mulheres e na defesa do direito à educação das crianças brasileiras. Então a Claudete é essa pessoa que a gente tem o prazer aqui de conhecer, conviver aqui em São Paulo e que tem essa experiência fabulosa. Claudete, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no Papo Reto. Faltou alguma coisa aqui na sua biografia? Não, eu só queria dizer que antes de eu aprovar o feriado 20 de novembro, há 20 anos atrás, fizemos o feriado em homenagem às Zumbi dos Palmares, nós já tínhamos no estado de Alagoas e no Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo eu fui a primeira. A pioneira. A pioneira e depois que nós aprovamos aqui, espalhou-se por várias cidades. E agora o presidente Lula transformou em feriado nacional. Então, após 20 anos, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Não é fácil, viu? Se é uma pessoa que criou um feriado e um feriado dessa importância, você vê que são poucos feriados que nós temos. Sim. E esse feriado tem os feriados religiosos, tem o Ano Novo, o Natal, a República, o feriado do 7 de setembro, mas esse feriado é um feriado de luta, né, Claudete? E se você me permite falar com os telespectadores, eu não só aprovei o feriado, como eu regulamentei na cidade de São Paulo todos os feriados. E só foi por conta dessa regulamentação que eles não derrubaram na justiça. Ah, é? Não sabia. Não sabia desse detalhe. Sim. E aí a cidade de São Paulo é feriado já há 20 anos e agora passa a ser nacional. Quero parabenizá-lo e todos aqueles que votaram. Parabenizar o presidente Lula, né? Sim, mas o Congresso teve que aprovar e ele sancionou, né? Então, todos vocês que votaram para tornar esse importante enfrentamento ao racismo feriado, então, estão de parabéns. Demorou 20 anos depois que eu insisti e fiz, mas está valendo. É isso aí. Então, você já sabe quem criou o feriado do 20 de novembro aqui na cidade de São Paulo e hoje, depois muitos outros municípios também aprovaram e agora é feriado nacional. Mas, gente, a Claudete, ela também é uma companheira de luta pelas mulheres. Nós estamos aí com o 8 de março, dia internacional das mulheres, dia de luta, né? E a gente está vendo a questão do feminicídio aumentar, né? É um assunto que, depois que começou a ser revelado essa questão da violência contra as mulheres, violência que acontece muitas vezes na própria casa, no próprio lar, né? Essa situação tomou uma proporção muito grande. Então, Claudete, como é que você está enfrentando isso? Como é que você está debatendo essa questão do feminicídio? Olha, essa questão do feminicídio, deputado, parece-me uma pandemia nacional. Para se ter uma ideia, em 2023, no nosso estado, no estado de São Paulo, 221 mulheres foram vítimas de feminicídio pela misoginia, as violências domésticas. E isso, e esse número é o maior depois de 2018, que quando separaram os homicídios, né? Então, isso é do que foi identificado e registrado. Então, é um número assustador. E, mesmo que tenhamos avanços nas políticas públicas, protetivas, ainda é insuficiente. A gente precisa dedicar um tempo bem mais apurado para pensarmos de como evitar que as mulheres morram só porque são mulheres ou porque os seus companheiros e a maioria das vítimas, os crimes acontecem, são praticados pelos seus companheiros no âmbito doméstico, só por serem mulheres ou só por eles entenderem que elas são propriedades, né? Então, isso é muito grave. E aí, eu aproveito já até para solicitar do nosso deputado federal que dê um toque lá em Brasília, que a gente precisa expandir uma ideia que eu acho muito interessante, que é a Patrulha Maria da Penha. Tem alguns estados brasileiros que já possuem essa política que monitoram os torneuzelados, né? Quando as mulheres pedem, solicitam as medidas protetivas, que eles podem ser vigiados, porque elas recebem as medidas protetivas, é colocadas a pessoa que as violenta, que não pode chegar perto, mas eles chegam e eles continuam praticando a violência e eles continuam matando. E é inadmissível, é um retrocesso civilizatório. Muitas mulheres morrendo. Nós, do sindicato, para concluir, temos acompanhado professoras sendo vítimas de feminicídio. E a Patrulha Maria da Penha faria esse trabalho de preservar esse distanciamento e dar mais segurança à mulher? Ela monitora. Eu costumo dizer que tudo que se fizer para acabar com a violência contra a mulher, por conta da misoginia, do machismo, ainda é pouco. Mas é algo, e a gente está trazendo isso porque nós acabamos de perder uma companheira, inclusive no sindicato nós inauguramos uma página, Espaço Gisele, e ela foi estrangulada pelo ex-companheiro por não aguentar mais os abusos e se separar. E ela estava com medida protetiva. Agora, ele não era monitorado, porque se assim eu fosse, era uma vida que poderia ser salva. E onde tem implementado essa política, você tem uma diminuição do número. Então, seria importante aprimorarmos as políticas protetivas. A gente sabe dos esforços, dos avanços, mas são alarmantes. Aqui em São Paulo, nós não temos essa Patrulha Maria da Penha. Não, não, precisa instituir. Há pouco, agora a gente tem delegacias que funcionam finais de semana, 24 horas, mas, entretanto, em números insuficientes à população, do Estado, à população, principalmente da capital. Então, a gente vê um crescente. Tem pesquisas que dizem que acreditavam que o aumento do número era porque se divulgou mais amplamente a questão do 180, do WhatsApp, que o governo federal agora também disponibilizou às mulheres. Mas, agora, analisando os dados, eles identificaram que não é pelo aumento do número de denúncias, é que as práticas misóginas e machistas aumentaram contra as nossas mulheres. E aí, se o senhor me permite... O senhor está no céu. Está bom, você, então. Aqui nós estamos num papo mais descontraído, né? De que essa questão desse último período que o Brasil viveu, de um fundamentalismo, da política instituída, do ódio, da intolerância, com certeza tem colaborado com esse aumento, né? Então, estamos perdendo muitas vidas de meninas e de mulheres. O Bolsonaro governou e incentivou a violência. Sim. Promoveu a venda de armas, liberou a venda de munições. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás, em Campinas, um coronel do Exército guardava tanta arma no apartamento dele. Que explodiu. Era um arsenal. Explodiu. O prédio foi colocado em risco, teve que evacuar o prédio e esse coronel, até agora, não justificou aquela quantidade de armas que ele estava lá, que ele tinha no apartamento. Agora, imagina, uma pessoa violenta, ela pode comprar arma, ela pode comprar armamento e ela pode oprimir a mulher, fazer ameaças e até matar, que é o que a gente está vendo que você está denunciando aí, claramente. Por isso que eu acho que práticas desses, quaisquer crimes, têm que ser punidos com medidas eficazes. Então, no caso do coronel citado, eu acho um absurdo. Eu, enquanto eleitora cidadã brasileira, determinados setores da sociedade, quando praticam crimes, são afastados e aposentados. Aposentado afasta da ativa e ainda eles recebem. E a gente vê um alto índice em determinados setores que têm essa proteção, que, por conta da impunidade que realmente vai fazer com que eles repensem, continuam abusando, praticando esses crimes. E aí nós estamos falando das mulheres em geral, então a gente pode potencializar toda essa, esses absurdos atos de violência contra a mulher quando essa mulher é negra. Ainda é pior, não é? Então, eu penso que o Congresso Nacional, o Presidente da República, todos os governantes têm que pensar que esse é um problema da sociedade brasileira e que é inadmissível a gente continuar com esse número assustador de feminicídio, de violência contra meninas e mulheres. Claudete, você escreveu um livro sobre isso, sobre a questão da mulher negra. Mostrando exatamente o sofrimento e o preconceito contra a mulher negra. Fala um pouco do livro para nós. Então, na verdade, esse é um tema meio polêmico, porque esse livro é resultado da minha dissertação de mestrado. Eu fiz mestrado pela PUC e eu pesquisei o mercado matrimonial brasileiro refletindo-se, sobre o processo de escravismo do Brasil. E aí eu estudei sobre o preterimento da mulher negra no mercado matrimonial pelo próprio homem negro. E isso tem raízes fundantes. Quer dizer, a mulher negra é mais abandonada, você quer dizer? Sim, ela vive um cilíbato tardio, no mercado matrimonial ela é preterida. Então, assim, ser preterida pelo homem não negro é normal, mas ser preterida no mercado matrimonial pelo seu que é igual é uma das formas e uma das constatações que, do ponto de vista da exclusão, quando a gente coloca essa mulher negra na diáspora africana, principalmente no Brasil, que foi o país que mais recebeu o número de escravos, ela está na base da pirâmide social. Todos os indicadores apontam isso. A mulher negra está na base da pirâmide social. Aqui está bem lá embaixo, em todas as questões. E até a de ter acesso ao amor, vocês vão falar e os telespectadores, que loucura que essa mulher está falando. Mas é pesquisa científica, mercado matrimonial. Essa mulher é preterida. Até nisso, ela está numa desvantagem. Não tem direito ao amor, não tem direito das relações familiares consolidadas, a circulação da herança, enfim, ao bem-estar social que todo ser humano teria direito. Gerou muita polêmica, mas é científico. E o livro chama Virou Regra. É isso? Exatamente. Virou regra perguntando. Virou regra, é uma pergunta. Virou regra. Virou regra. E a gente fala das marias chuteiras, da preferência que o homem negro tem. E aí eu quero... Maria chuteira, o que é? Nem todo mundo sabe o que é. Explica aí para a turma. Então, maria chuteira é um termo utilizado aos homens negros que têm um poder aquisitivo, principalmente jogadores de futebol, que só casam com mulheres brancas, loiras. E as marias chuteiras, elas próprias se autodenominaram assim, né? As brancas loiras que casam com jogador de futebol. É. É claro que não dá para generalizar, tem as exceções, mas tem uma regra, né? E aí eu quero deixar aqui bem explicitado de que essa minha pesquisa não tem nada a ver de questionar os relacionamentos intraraciais, não é isso. Mas tem um fenômeno aí constatado cientificamente no mercado matrimonial que nos leva a entender o porquê, né? E aí a gente faria quatro, cinco programas para o telespectador entender essa proposta. Mas, basicamente, é isso. Essa mulher, ela é preterida. E esse preterimento a deixa cada vez mais em desvantagem, em todas as situações, inclusive no mercado matrimonial. Impressionante. É, porque tem o preconceito contra a mulher negra é no mercado de trabalho, né? Porque, de fato, na seleção das pessoas, as empresas, em primeiro lugar, preferem os homens brancos, né? Sim. Depois... As mulheres brancas. As mulheres brancas. Depois os homens negros e, por último, as mulheres negras. Então, é uma coisa terrível. Agora, o que eu acho bacana, Claudete, você que foi vereadora dois mandatos, nós temos lá, já temos várias deputadas federais negras, jovens, né? Que estão chegando lá na bancada do PT, em outras bancadas, né? E estão mudando a correlação de forças, porque ainda são poucas, né? Mas o suficiente para ter voz, para ter vez, para batalhar. Então, você que foi vereadora e enfrentou uma Câmara de Vereadores de São Paulo, eu fui vereador também um pouquinho, né? Meu primeiro cargo foi vereador. E, ali, na minha época que eu fui, era o Maluf prefeito. Você chegou a pegar o Maluf, não? Não, não. Você entrou na Marta, né? Eu entrei com a Marta. É. E, meu Deus do céu, aquilo ali era um... E não mudou muito, né? No fim, você deve ter pego, mesmo no governo da Marta, tinha aquela bancada malufista, malufenta, né? Hoje, a gente fala do Bolsonaro e não lembra, muitas vezes, do que era o Maluf, né? Sim. O furado e o rasgado. Mas, deixa eu aproveitar e dizer para você, em quatro séculos e meio da Câmara Municipal de São Paulo, a maior casa legislativa, eu fui a primeira e, até hoje, a única vereadora negra do PT na cidade de São Paulo. E, antes de mim, só teve uma mulher negra que ficou lá apenas por um ano, a professora Teodosina Ribeiro. Professora Teodosina Ribeiro, que a gente conheceu, né? Sim. E que era uma pessoa espetacular, apesar que ela não era de esquerda, assim, mas ela era uma pessoa progressista, né? É, que, na época, tinha o bipartidarismo, os dois partidos e tal, mas, só para registrar, a primeira foi ela e, após 36 anos, eu assumo como vereadora. Ela devia ser suplente, né? Porque ela entrou um ano só. Foi, foi. Naquela época complicada, foi pelos idos de 79, que ela ocupou lá uma cadeira como vereadora. Ela foi vereadora por um ano apenas. Certo. Então, a Claudete teve dois mandatos completos, foi vereadora eleita e, com certeza, vai ter uma vida política muito pela frente. Nós até estamos... A gente aqui não pode pedir voto, mas a gente pode dizer que você vai entrar de novo na batalha aí, né? Para ser candidata. Olha, eu sou pré-candidata. Pré-candidata. Pré-candidata vereadora. É, então. Então, é isso. Vamos conhecer a Claudete aqui, que isso que é muito importante. Claudete, você falou da mulher negra e, do ponto de vista da gente falar da questão racial no Brasil, né? A gente conseguiu alguns avanços, né? A lei de cotas nas universidades e nos institutos federais. Conseguimos esse avanço. Eu, inclusive, quero até me vangloriar um pouquinho, porque eu fiz um projeto. Eu quero falar sobre o seu projeto. Me permita. O deputado Zaratini foi um que se preocupou que a lei de cotas iria caducar, porque, quando nós aprovamos, quando foi aprovada, valia por 10 anos. E, preocupado com isso, o deputado entrou com o projeto de lei e fez acontecer. E eu aproveito esse momento para dizer o seguinte. Obrigado, deputado, porque, assim, combater o racismo estrutural não é uma tarefa de negros, é uma tarefa da sociedade. E nós precisamos de aliados nessa luta, né? Então, assim, um homem branco que teve essa preocupação, chamou a atenção de todos nós e apresentou o projeto e nós resolvemos essa questão, tendo aprovada no Congresso Nacional. Muito obrigada. Eu que te agradeço pela lembrança, viu, Claudete? Mas, de fato, a gente tem essa preocupação, a gente quer fazer uma luta. E essa luta, queria que você falasse sobre isso, é uma luta que a gente faz no Parlamento. Lei, né? É lei para aprovar. Agora está se discutindo as cotas nos concursos, né? Está se fazendo uma revisão da lei, vai ser feita uma nova lei mais ampla, né? Existe o nosso... O presidente Lula recriou o Ministério da Igualdade Racial, recriou o Ministério dos Direitos Humanos, está lá o Silvio Almeida, que é uma pessoa muito lutadora também nessa questão. E nós falamos das mulheres aqui, recriou também o Ministério das Mulheres, está lá a Cida Gonçalves. Então, o presidente Lula tomou essa iniciativa a nível do governo. Mas eu queria que você falasse um pouco da sociedade, né? Você falou das mulheres negras, né? E eu queria que você falasse um pouco essa luta, a luta de combate ao racismo, o quanto ela é importante, Claudete. Porque eu falando aqui, eu estou falando e eu procuro me engajar nessa luta. Mas você nasceu nessa luta. Então, na verdade, é inconcebível pensar uma sociedade onde a maioria é excluída dos espaços de poder, dos espaços de bem-estar social. E o Brasil teve uma tradição oficial, tem, teve oficialmente, por mais de 300 anos, milhões de seres humanos escravizados. Eu costumo dizer que, e aqui aproveitando para dizer que eu estou com o presidente Lula em relação à questão de Gaza, é que houveram vários holocaustos. E talvez o maior deles foi contra o povo negro sequestrado do continente africano. E o Brasil, primeiro que foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Numa lei de dois artigozinhos, e que não contemplou, porque no dia seguinte, tem até uma música, o 14 de maio, que fala sobre o dia seguinte. Os libertos pela princesa Isabel não tiveram acesso a terras, a indenização. Muito pelo contrário, os proprietários dos escravos, para cumprir a lei, exigiam indenizações. Então, isso é a raiz do problema. Então, enquanto nós tivemos para os imigrantes todos da Europa, que optaram por vir construir as suas vidas aqui, mas receberam um pedacinho de terra, tiveram direito à documentação, o povo negro nem isso tem. Por exemplo, aqui em São Paulo, na Zona Leste, você tem o Museu de Imigrantes. Então, por exemplo, qualquer descendente de italiano pode saber quem foi o seu avô, seu bisavô, seu tataravô. O povo negro da diáspora, principalmente aqui no Brasil, nem o direito de se reconhecer das suas origens, porque o Rui Barbosa, para evitar pagar as indenizações, no day after da Lei Áurea, mandou queimar todos os documentos. Ah, é? Sim. Então, eu, Claudete, não sei quem é meu bisavô. É uma coisa de saúde emocional. Eu não consigo. Agora, tem um exame aí do DNA África, que o nosso deputado estadual, Donato, apresentou, e eu espero que você apresente também em Brasília, que nos possibilita minimamente encontrar a nossa origem. Então, assim, quem não tem passado, esse passado aferido documentalmente tem um prejuízo emocional que faz com que não entenda o seu presente, e não entendendo o seu presente, coloca cada vez mais em risco o seu futuro. Então, isso é uma bandeira que eu espero ainda ver o Congresso Nacional aprovar, que eu espero que o Ministério de Políticas da Igualdade Racial cobrem a dívida. Eu escrevi um outro livro, Negros, o Brasil nos deve milhões, não sei se você vai perguntar sobre. Já fala. Já ia perguntar, mas já pode falar. É que a gente cobra indenizações pelo processo de escravismo aos DNA Ébis, porque, assim, quando a gente levantou essa tese, há quase duas décadas atrás, um promotor do Ministério Público Federal, Sérgio Suyama, acatou dizendo que eu tinha razão, que era possível, sim, porque, se o processo de escravismo no Brasil foi uma decisão política do Estado brasileiro e é imprescritível, então, o Estado tem que indenizar, tem várias formas de indenizar. Então, quando a gente levantou essa tese na cidade de São Paulo, então, eles diziam assim, mas não dá para saber quem é preto. Isso é um absurdo. Essa tese de reparações, ela é absurda. E eu dizia, não é absurda. Inclusive, a gente apresentou cálculos de como poderia ser. E a gente estava exatamente no período do debate, da descoberta do pré-sal, onde eu dizia, olha como dá para pagar, vamos destinar um percentual do pré-sal, como foi destinado para a educação, para a saúde e tal, para fazer reparações. Aí, acharam que eu era doida. Hoje, vários daqueles que achavam que a minha proposta era absurda, estão questionando e solicitando indenização pelo Banco do Brasil por reparações. Ah, já tem? Já está em processo? Não, é interessante que a gente apresentou, disseram que não, que não dava para saber quem era preto no Brasil, mas a polícia sabe, as balas perdidas sabem quando encontra os corpos de crianças negras, de jovens negros da periferia. Então, sabe, sim, quem é preto nesse país. Tem muito afro-oportunismo, como o abuso das cotas raciais, para dizer que é preto, pardo, para usufruir do direito, daqueles que são merecedores mesmo de políticas de reparação, mas tem, deputado, como reparar. E eu já vou aproveitar aqui no ar, fazer uma solicitação, que a gente quer protocolar, eu escrevi um projeto com algumas companheiras para iniciar uma reparação, porque tem um movimento que começou na Alemanha, estar na América Central, nos Estados Unidos, cobrando reparações financeiras para os descendentes dos escravizados, nos respectivos países. E aqui no Brasil tem uma turma questionando essa questão também do Banco do Brasil fazer reparações. E nós apresentamos um projeto, até vou passar para você... O Banco do Brasil financiava o tráfico. Financiava o tráfico, era isso que eu ia dizer. Então, tem um movimento legítimo cobrando reparações. Porque é assim, você ouve assim, Ah, mas é impagável. O primeiro governo Lula quitou a dívida com a FMI. Não existe essa. Tem várias formas de pagar. E aí eu apresentei uma ideia, conversei com duas juristas negras, e a gente escreveu um projeto juntos, que nós, inclusive eu estou passando para você, caso queira apresentá-lo e defendê-lo, nós protocolamos no Ministério da Fazenda, do Planejamento, na Casa Civil, no Ministério da Promoção da Igualdade Racial, que é o seguinte, isentar os descendentes de negros africanos escravizados no Brasil, que eu denomino de DNAEB, porque eu, quando eu estava no mestrado, eu me mergulhei em vários estudos, e aí eu entendia porque eles falavam que a dívida era impagável. Por quê? A denominação que davam aos negros brasileiros, afrodescendente, afro-brasileiro. Afrodescendente é qualquer pessoa nascida em qualquer país do continente africano que nasceu fora desses países. É afrodescendente. E afro-brasileiro, idem. E a gente sabe que você tem pessoas brancas também. E pessoas que não tiveram esse processo de escravização. Exatamente. E pessoas que não passaram pelo processo de escravização. Então, como você identifica? Só para dar um exemplo, Cladete, hoje tem imigrantes africanos no Brasil que são imigrantes que vieram. Lógico, eles vivem numa situação difícil, outros sofrem preconceito, mas eles estão no Brasil não pelo processo de escravização. Diferente do processo histórico de milhões de negros africanos e negras que foram traficados para o Brasil com apoio do financiamento do Banco do Brasil, fundado por Dom João VI, e que passaram aqui, construíram esse país. Não é isso? E quando foi feita... Isso que a Cladete falou, foi feita a Lei Áurea, essas pessoas simplesmente foram abandonadas. As favelas do Rio de Janeiro, elas surgiram muito por conta disso, porque essas pessoas tinham que morar em algum lugar e subir o morro, que estava lá, era o lugar onde era possível morar. Depois implementaram uma política higienista, mas não conseguiram nos exterminar. Mas, voltando à proposta, é perfeitamente possível, é só ter vontade política e nós ampliarmos o leque de aliados, começar pela isenção e diminuição do imposto de renda. Poderemos começar por aí. E sem muito elaborações. Então, a gente apresentou uma proposta, eu vou até passar para você, que se você entender razoável, o que eu acho que é um projeto excepcional, que, se lá eu estivesse, eu apresentaria de isentar. Então, por exemplo, o governo Lula pretende, até o final do seu governo, isentar da tributação, do desconto do imposto de renda, até R$ 5 mil. Como forma de reparação, a gente apresenta uma escala e, para a mulher negra, ainda maior, que começa... Ela tem fases. Então, quem ganha acima de cinco salários, até cinco salários mínimos, até dez salários mínimos, isento por um período, uma política feita decenal, depois reavaliada, e assim por diante. porque a gente acha que isso é uma forma do Brasil começar a pagar o que devem aos descendentes dos escravizados, via imposto de renda, de isenção. E uma outra coisa... Boa ideia. E uma outra coisa também, a gente escreveu, protocolamos, a gente queria protocolar no Congresso Nacional, espero que talvez seja você o interlocutor. Nós temos lá a Comissão de Legislação Participativa. Inclusive, tomou posse ontem como presidente o Glauber Braga, que é um deputado muito combativo do PSOL. E nós podemos chegar com ele lá, começar a tramitar esse projeto pela Comissão de Legislação Participativa. Quero contar com você. Pode contar. E o outro também que é possível pensar em reparações são os empréstimos para microempresários descendentes de escravizados, de empreendedores, porque o BNDES financia tanta coisa, seria uma forma também com juros diferenciados ou isentos por um período. Tudo isso é forma de pagamento, de reparar... De reparação. A imensa dívida que o Estado brasileiro tem com todos os descendentes de negros africanos escravizados no Brasil. É isso aí. Estamos aqui hoje com a Claudete Alves, essa companheira lutadora, batalhadora, e que também eu queria falar um pouquinho aqui, Claudete, sobre as professoras de educação infantil, que você está... Nem eu sei quantos anos que você já está lá batalhando, você batalhou pelo reconhecimento, pela valorização dessa categoria, principalmente de trabalhadores. Tem alguns homens lá de vez em quando, mas fundamentalmente são mulheres. Antigamente, aqui em São Paulo, era conhecido como crecheiras, porque elas eram trabalhadores que cuidavam das crianças nas creches. E aí houve um processo de valorização. Fala para nós um pouco de como foi essa luta quando você era vereadora e como dirigente sindical. Então, essa questão de reconhecer essas trabalhadoras que eram chamadas de crecheiras até de uma forma pejorativa, eu nunca concordei com isso. Eu estou falando aqui o que era, não estou... Não, eu sei que você falou o que era, mas era assim que a sociedade nos via. Ela deveu-se ao que antecedeu a nossa chegada, que eu militei por quase uma década em Brasília para convencermos o Darcy Ribeiro, que foi o relator da LDB, que esse espaço de educação consistia na primeira etapa da educação básica, que não era um local só para cuidar de criança, era direito da criança, independente da sua classe econômica, ter acesso à educação. A gente conseguiu colocar isso na LDB de 96, está lá explícito a educação infantil... Lei de diretrizes e bases da educação. Da educação. a educação infantil consiste na primeira etapa da educação básica. Estudiosos do mundo todo já apontavam que cada dólar investido nesse setor de estrutura, de formação, de valorização e de respeito à criança era investimento nas séries posteriores. Só que tinha muita incompreensão. acreditava-se que esse espaço em detrimento da criança era um local para os pais deixarem seus filhos para trabalharem. E nós já tínhamos essa convicção que era um espaço de direito da criança à educação. E aí eu me torno vereadora, parte da minha campanha já foi com esse compromisso de primeiro trazer as antigas creches para a Secretaria da Educação. Estavam na Secretaria de Assistência Social. Assistência Social. Era visto como uma assistência social, não como uma educação. Uma assistência, não tinha formação. E o que nós dizíamos? É um absurdo a cidade mais rica do país ter criança tratada de primeira, segunda, terceira, quarta categoria. Então, como era para crianças pobres, pretas de periferia, não precisava ter professor, não precisava ter a formação, era aquilo. E aí no governo da Marta Suplicy, minha querida prefeita, que eu não canso de dizer que foi a melhor prefeita que São Paulo já teve, que ela é muito sensível, teve uma escuta e concordou com o que nós apresentamos. Então, primeiro, trouxe as antigas creches do bem-estar para a Secretaria Municipal de Educação. depois nós aprovamos uma lei que deu formação para milhares e durante a formação nós dobramos em 100% que elas ganhavam, porque ganhavam muito pouco. Deixa eu só explicar, essa formação foi da nível superior, formação de nível superior para aquelas antigas crecheiras, que aqui é pejorativo, mas eu estou falando o nome e elas passaram a ser professoras de desenvolvimento infantil, PDI conhecida. Para quem não tinha o magistério, foi dado o magistério um ou dois, um curso magnífico que realmente formava os educadores e depois complementamos com o ensino superior e as incluímos na carreira e tivemos o reconhecimento delas como professoras e milhares se aposentaram como professoras por intervenção inclusive do presidente Lula e isso foi uma coisa bastante importante. Eu me sinto muito gratificada em saber que nós demos essa colaboração para transformarmos milhares de vidas e que refletiu em suas famílias. Agora, precisa fazer isso no Estado. A gente tem muitas cidades no nosso Estado que ainda não fizeram esse reconhecimento. E é bom lembrar aqui quem não conhece São Paulo as creches municipais foram construídas e são operadas pela Prefeitura tem um nível de qualidade um padrão excepcional. Aí depois veio as creches conveniadas e agora o Prefeito está anunciando que não tem mais falta de creche. Estão todas as crianças atendidas. Mas você conhece. Fala um pouco dessas creches conveniadas, Claudete. Olha, quando instituíram a política de convênios de creche na cidade de São Paulo, era para ser um remendo. Ou seja, enquanto se construía uma escola direta, fizesse concurso, elas supririam aquela necessidade. Infelizmente, hoje, por opção de sucessivos governos, a Marta não, a Marta investiu muitíssimo na rede direta. Optou-se por ser mais barato, segundo os governantes, ampliar, oferecer majoritariamente este atendimento pela rede conveniada, que lá tem educadores também, só que não tem o controle social e não tem as exigências que se tem como garantia na rede direta. Então, lá os professores ficam com um número maior de crianças, o que afeta a qualidade, os salários são menores, a jornada é maior, enfim, sendo que a criança é a mesma. Eu costumo dizer que a gente tem que pensar numa política que pense a educação infantil integral. É a política educacional da cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, ela é única, ela não diferencia qual é a rede que atende, ela garante as condições de formação, de jornada, de número, de salário, para que todas as crianças tenham a mesma qualidade, que é um direito da criança. Então, eu não gosto de falar de rede direta, de rede conveniada, que nós temos que conviver, não pela minha opção, eu sempre pontuei, qualquer que fosse o governo, olha, era para ser complementar, porque na minha cabeça, deputado, não entra, a prefeitura constrói um prédio, prédio belíssimos, dinheiro público, tem concursados para assumir e passa para convênios que não tem o controle que se deveria ter. É claro que nós temos ilhas de excelência, mas a grande maioria, a gente não sabe como é feito, como é, e tem essas diferenças que eu coloquei. eu sou uma das pessoas que defendo, inclusive, porque dizem assim, tem que acabar com a rede conveniada. Esquece, o estrago foi tanto hoje, dois terços da rede é atendido pela rede conveniada, não vai acabar, o sistema vai continuar híbrido. Agora, a gente tem que voltar a instituir uma política na cidade de São Paulo que volte a ampliar o atendimento na rede direta, administrada pela prefeitura, com funcionários concursados, e aproveite essa expertise, essa experiência desses trabalhadores e essas trabalhadoras que são educadores da rede direta para terem pontuação para passarem em concursos. Então, tem que reduzir a jornada, tem que melhorar, tem que melhorar o número de crianças para que, de fato, nós tenhamos todas as crianças da nossa cidade com o mesmo nível de acesso à educação infantil. disso? Estou falando. Tem que falar com o Boulos, porque o Boulos é um candidato forte, candidato com chance de ganhar, tem apoio popular e tem que... Ninguém sabe tudo, né? Sim. Se a gente... Eu sempre digo isso, eu mesmo considero sempre que eu tenho que aprender muita coisa, então eu busco ouvir, né? E a gente tem que fazer com que o nosso candidato a prefeito também ouça e aprenda com quem tem experiência. É, a gente... Nós temos conversado bastante. Legal. Claudete, olha, nós estamos chegando ao fim aqui desse papo que passa rápido. Passa muito rápido. Passa rápido. Mas nós falamos aqui bastante, tem bastante informação aqui sobre a sua luta, a sua luta que você fez pela educação, a luta que você fez no combate ao racismo, né? E a luta que você faz também em defesa das mulheres, né? E isso nós temos que valorizar todo esse trabalho, toda essa luta e eu acho que aqui quem assistiu conheceu melhor essa nossa companheira Claudete Alves. Tá bom? Muito obrigada, Zaratini. É um prazer. Pela oportunidade. Obrigada mesmo. Olha, a gente sempre... A gente esquece aqui, né? Mas tem que falar para a pessoa se inscrever no canal, tem que falar para a pessoa botar lá o sininho para ser avisada quando vai vir o próximo, Tem que fazer um filme disso, Paulo. Hã? Ah, fala sua rede social, Claudete, que nós vamos botar depois embaixo. Ah, então, eu tenho o Instagram Claudete Alves Oficial no Facebook. Claudete Alves Oficial. Anotou, Paulo? Vai. E Facebook, enfim. Eu não tenho o TikTok ainda. Tem que ter, tem que ter. Eu estou pensando. Eu fiz um vídeo ontem no TikTok, quem quiser, aí entra no meu TikTok lá, Depp Zaratini. Está lá, falando sobre o depoimento do general Gomes Freire. Eita. Já passou de 150 mil visualizações. Que maravilha. Tem que fazer, viu? Que maravilha. Está bom? Está bom, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigado a vocês todos que nos ouviram aí. e vamos continuar. Semana que vem tem mais, hein? Obrigado, Claudete. Eu que agradeço. E aí, gente. E aí, gente.